As equipes de busca ainda não localizaram o corpo do passageiro que caiu de um transatlântico sábado no Porto de Santos. O arquiteto Luciano De Luca caiu de uma cabine do 11º andar do MSC Fantasia, o maior navio de cruzeiro em operação em águas brasileiras, com capacidade para 4 mil passageiros. As buscas que se limitavam inicialmente ao porto foram ampliadas por causa da correnteza. Este é o segundo acidente registrado no MSC Fantasia em pouco mais de dois meses. Em dezembro, um empresário baiano morreu após sofrer uma queda dentro da embarcação. Mais um ônibus é incendiado em Florianópolis durante a madrugada. Apenas o motorista e o cobrador estavam no veículo e conseguiram sair a tempo. Com esse, subiu para 91 o número de atentados em 28 cidades de Santa Catarina. Segundo a polícia, as ações são comandadas de dentro dos presídios do estado. Morre a segunda vítima do trio elétrico desgovernado que atropelou uma multidão na região metropolitana de Aracaju, em Sergipe. Apesar de socorridos, um menino de 10 anos e outro de 11 morreram no acidente. Outras 20 pessoas ficaram feridas. Sobe para 239 o número de mortos no incêndio da Boate Kiz, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Segundo as autoridades, um rapaz de 29 anos morreu domingo em um hospital de Porto Alegre. 49 vítimas do incêndio permanecem internadas em hospitais de quatro cidades gaúchas. O brasileiro está ficando cada vez mais velho. Mais que isso, o país precisa se preparar para o crescimento no número de centenários. Não é difícil notar. A população brasileira está vivendo mais. Os números do IBGE confirmam. Em 1980, 590 mil pessoas tinham mais de 80 anos no país. Em 2010, eram mais de 2 milhões e 600 mil. Em 2050, a previsão é de 13 milhões. Os avanços da medicina, melhor qualidade de vida, o acesso aos remédios, garantem anos a mais na expectativa de vida dos brasileiros. De acordo com a Comissão para o Estudo do Envelhecimento Mundial, todo ano são gastos 60 bilhões de reais com doenças típicas da terceira idade no Brasil. O sistema de saúde precisa se preparar para atender, medicar e internar pessoas idosas por mais tempo. Segundo a cigeriatra da Universidade Federal de São Paulo. Isso sem falar no problema da previdência privada. Quando a previdência dessas pessoas começou, o Brasil tinha uma expectativa de vida de 50 anos. Então, esses indivíduos estarem chegando aos 80 e aos 90, obviamente quebra a previsão que a previdência tinha para eles. O número de centenários também vai crescer. Com os cuidados com a saúde, as pessoas que atingem 80 anos hoje têm mais chance de chegar aos 100 do que no passado. Situação que vai exigir maior adaptação das cidades para oferecer acessibilidade nos prédios, no transporte público e calçadas niveladas. Até as famílias terão que se reestruturar para receber mais idosos. As famílias estão tendo, no máximo, dois filhos. As mulheres estão todas trabalhando fora de casa. Então, quem é que cuida de um idoso dependente em casa passou a ser um grande problema. Para não dar trabalho para a família, seu Carlos se preparou para envelhecer. Faz natação três vezes por semana aos 89 anos e não toma nenhum remédio. É alegria. Eu sou uma pessoa alegre. Eu faço ginástica desde garoto. Nunca fumei, não tenho isso. Bebia medianamente, nunca tomei poros assim. Então, Cláudio, a CNBB lançou, sempre fala a respeito desse tema, campanhas educativas, inclusive. Como é que o senhor vê? O Estado brasileiro, na sua opinião, está se preparando para esse aumento da expectativa de vida? Eu creio que está se preocupando, mas as soluções ainda são muito a desejar, deixa muito a desejar, porque vê-se cada vez mais como a saúde, de modo geral, a saúde está, não está bem atendida no Brasil. Há muito, muito caminho a ser feito. E, sobretudo, então, as pessoas idosas que cada vez mais se sentem dependentes de uma assistência muito especial. E os idosos, que eu sempre digo, o idoso tem todos os direitos, porque ele, afinal, já fez a sua parte, tem todos os direitos, sobretudo o direito ao amor, ao carinho, a uma assistência de saúde realmente eficaz. E isso, eu creio que estamos ainda muito longe de poder oferecer. Acho que o Brasil tem que se preparar. Não será fácil, porque será toda uma reorganização para poder dar essa assistência a tantas pessoas idosas que o futuro vai nos trazer. E, Vila, o Brasil tem pressa, né? Porque nós estamos vivendo, nesse momento, a chamada janela demográfica. Ou seja, você tem pouca gente na base da pirâmide etária, a quantidade de pessoas que estão nascendo diminuiu, e essas pessoas que vão envelhecer ainda não envelheceram. Então, seria uma boa oportunidade para a gente poder fazer essas alterações, né? Claro, aí precisa ser feito logo. Isso é uma das funções do Congresso Nacional. Pena que o Congresso não faça. Mas tem que ter uma grande discussão nacional, porque aquela pirâmide que a gente aprendia nos livros de geografia humana, com aquela ampla base, muito poucos lá no topo, isso mudou, né? Mudou radicalmente e tal. Hoje, as famílias têm muito menos filhos do que tinham há 30, 40 anos atrás e tal. Então, há um processo de envelhecimento da população. Então, o país não sabe tratar disso. As casas, os edifícios públicos, a circulação nas ruas, os direitos do idoso, tudo isso são novidades que são apresentadas. Agora, cabe ao Poder Público ter condições de oferecer aquele que deu a sua vida para a sua família e para o país, que tenha uma aposentadoria digna e tal. Há essa questão, claro, que é do envelhecimento, que é o aumento da média de vida da população. Agora, o problema da Previdência, eu volto a dizer, não é esse. O problema central da Previdência é corrupção, é péssima organização, imputar aquele que recebe a aposentadoria. O problema, eu acho que é uma falácia. Falando ainda da renúncia de Bento XVI, a fumaça de uma chaminé no Vaticano vai anunciar a chegada de um novo Papa. Saiba como é o conclave dos cardeais no Jornal da Cultura. Explica. Conclave vem do latim conclave, que significa conchave. Trata-se de uma reunião em clausura, onde os 120 cardeais ficam incomunicáveis e trancados até a escolha de um novo Papa. A cada votação, os papéis são queimados e uma fumaça é expelida pela chaminé do Palácio do Vaticano. Se a fumaça for cinza, significa que os cardeais ainda não chegaram a um acordo. Se for branca, foi eleito um sucessor, que é anunciado da varanda central da Basílica de São Pedro, pelo cardeal mais velho, com a frase O ritual determina que o conclave deve começar entre 15 e 20 dias após a morte ou renúncia do pontífice. O prazo foi fixado na época medieval, quando os cardeais demoravam semanas para viajar, mas permanece até hoje. A renúncia de um Papa está prevista no Código Canônico. A saída de Bento XVI será oficializada no dia 28 de fevereiro. A partir dessa data, será contado como o sé vacante, ou seja, cargo vago. Os assuntos da Igreja Católica ficam sob responsabilidade do cardeal decano, ou carmelengo. É ele quem convoca o conclave. Os cardeais ficam isolados em salas particulares e se reúnem da Capela Sistina duas vezes por dia para votar durante nove dias, ou pelo tempo necessário. Eles não podem votar em si mesmos e devem prestar juramento de voto secreto. Para ser eleito, um candidato deve ter pelo menos dois terços dos votos. O escolhido tem o direito a um novo nome como pontífice. Bento XVI não irá participar do conclave, já que ele tem mais de 80 anos. Ele irá para a casa de verão papal. Quando for eleito o novo Papa, Bento XVI irá se mudar para um mosteiro dentro do Vaticano. Entre os 120 cardeais, cinco brasileiros têm chance de assumir o papado. Dom Undilo Scherer, atual cardeal arcebispo de São Paulo. Dom João Brás de Avis, que mora em Roma e é prefeito das Congregações dos Religiosos. Dom Geraldo Magela, arcebispo emérito de Salvador. Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo. E Dom Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Cláudio, a gente está bastante acostumado com os processos eleitorais para votação direta, o candidato vai lá, faz as suas promessas, etc. Dentro do parlamento, as votações acontecem da maneira que a gente viu aí recentemente na renovação da Câmara e do Senado, que nem sempre são tão republicanas assim, conforme esse próprio processo nos mostrou. E no Vaticano, como é que é? As pessoas apresentam seus programas de governo, como é que funciona exatamente essa eleição do Papa? Não, não há candidatos oficiais, não há uma chapa ou um programa de governo, uma campanha, que é normal nas eleições políticas. Mas no Vaticano, na eleição do Papa, isso não existe. Um cardeal se assume como candidato? Ele fala, eu sou o candidato? Não, não, seria muita ousadia. Certamente não seria o melhor candidato, creio eu. E isso também não acontece. O que se faz, sim, existe muita oração, meditação, mas também muita comunicação. Os cardeais conversam muito entre si e tem que fazê-lo, porque é muita responsabilidade hoje eleger um Papa, é uma grande responsabilidade. Então, os eleitores, nós teremos que nos informar e aos poucos ir formando o nosso, o perfil daquele que nós achamos que deve ser eleito. Uma vez entrado em conclave, porque tudo isso é feito antes, já três dias antes, em que ainda não existe segredo, etc. uma vez fechado com clave, reunida a Assembleia, fechadas as portas, e como se sabe também existe um escudo eletrônico sobre toda a área, para que não possa entrar nenhuma informação, também de mídia, de eletrônica, enfim, da internet, ou rádio, etc., nada. Nem sair, nem entrar. Isso é para preservar a objetividade e a liberdade dos cardeais para eleger. Então, uma vez feito isso, eles se reúnem e começam, então, os escrutínios. Deve haver, como foi dito, deve ter pelo menos dois terços de votos. Enquanto isso não se conseguir, então se continua fazendo novos escrutínios. Mas não há, de fato, não há chapas e candidatos. Claro que a mídia no mundo faz toda uma encenação também de candidatos, etc., tudo isso. Isso é o direito à mídia e até dá um certo ressalto, um certo destaque internacional. Aqui no Twitter tem algumas perguntas que falam a respeito da escolha de um brasileiro. O senhor acredita nessa chance? O Arrampasso vai até adiante, diz, dos cinco brasileiros, eu não sei se o senhor se sentiria à vontade para responder isso, quem atenderia melhor as necessidades da Santa Sé? Eu creio que o Brasil ficaria muito feliz, claro, com o Papa, como a Alemanha ficou muito feliz, com o Papa alemão, como a Polônia ficou muito feliz, a África ficaria muito feliz, com o Papa, a Ásia ficaria muito feliz com o Papa. Mas chances maiores ou menores, isso não existe tanto porque o primeiro critério para se eleger um Papa não é o continente, agora é a vez daquele, ou seria muito importante aquele. Não, o critério maior é quem é o homem realmente capaz e melhor para dirigir a igreja neste momento histórico. Esse, não importa de onde vem, nem a idade dele, tudo isso não importa. Claro, como segundos, outros critérios, até chega a ter importância. Mas o primeiro critério não. Esse é o decisivo. Depois pode entrar também toda essa questão de idade, a questão de onde ele vem, do continente, etc. Então, existe uma chance, eu creio que uma chance, assim, muito igual à África, Ásia, Brasil, América Latina, mas sempre, durante tantos séculos, foi um europeu. Então, vai ser rompido isso, não vai ser rompido, não há nenhuma indicação maior de que isso será rompido. Vila? É, justamente isso. Acho que foi ótimo. O senhor fez referência ao Conselho Vaticano II, tal. Eu me lembrei de quem o convocou, que foi o João XXIII. A eleição do João XXIII, em 1958, foi, de certa forma, uma surpresa, vamos chamar assim, e ele modernizou, foi fundamental na história recente do cristianismo, tal. Na eleição do João Paulo II, ele próprio disse, o João Paulo II, que, num dos escrutinos, votou no brasileiro, o Dom Aloysio Loxaider, que recebeu uma votação expressiva, mas que não tinha alcançado. Não, isso foi isso, foi o João Paulo I. Primeiro, que tinha votado no Dom Aloysio Loxaider, tal, que recebeu uma votação expressiva, mas sem alcançar o quórum necessário. Não há um no ar, assim, um certo sentimento de que é necessário quebrar com essa hegemonia milenar europeia em relação a quem é ser Papa. Não significa que, para ser Papa, precisa ser de outro continente, não é isso, claro, mas que, nessa necessidade, dessa modernização, desse adornamento, nessas novas mudanças que o século XXI apresenta para a Igreja Católica, um Papa da América Latina, ou do continente americano, da Ásia e da África, não seria uma surpresa muito bem vista? Se você me permite, Vilas, se o senhor pudesse comentar também, e se, na opinião do senhor, existe um continente que mereceria mais do que o outro, uma atenção maior para a parte da Igreja? O senhor incluir na mesma resposta. Isso é muito difícil de responder a esse final, se merece mais atenção da parte da Igreja. É muito difícil, porque há situações muito diferentes. Merece, a África merece muito, porque é um país, é um continente muito sofrido, mereceria. a América Latina mereceria, porque é um continente católico, a América do Norte mereceria, porque tem uma grande influência mundial. Então, é um pouco complicado de a gente dizer quem é que mereceria, e também não é por aí, claro, os critérios. Repito, são sempre critérios menores e que podem ter um certo peso no momento. Em relação à hegemonia? Exato. Isso pode ter um certo peso no momento de se escolher, mas não é o peso maior, o peso determinante é aquele que eu dizia, que seja um homem de Deus, um homem que, de fato, sabe dialogar, está pronto para dialogar com o mundo, para conduzir a Igreja nesse momento histórico do mundo. Esse é o critério primeiro. Que isso seja, seria alguma coisa nova a desejar, eu sempre digo, isso deverá surgir dentro dessas conversações que nós teremos quando nos encontrarmos juntos. Ali, sim, deverá aos poucos surgir isso. Se isso seria realmente muito importante, decisivo para a Igreja nesse momento. E, certamente, os cardeais reunidos uma vez também tratarão e conversarão sobre esse assunto. Agora, na representatividade entre os cardeais, rapidinho, porque nós estamos com o tempo estourado, os cardeais europeus têm maioria? Ah, tem, sim, tem, tem, tem. Tem, certamente, tem. E entre os nacionais, os italianos têm o maior número de cardeais. Veja a seguir, prédios vazios no centro de São Paulo que poderiam virar moradias. E ainda, mesmo dividido, o cristianismo é a religião com o maior número de seguidores no mundo. de seguidores no Brasil. E aí tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.